Você pensa que não é possível fazer vinho só com uvas? Hoje aqui tem. Este é um vinho feito só com uvas. Não tem sulforovo, não tem açúcar, não tem ácido, não tem leveduras, não tem bactérias, não tem químicos de conservação. É só conservado pela própria uva. É vinho resultante da fermentação da uva tinta. Claro, é vaga. Vaga resiste a tudo, até a não precisar sulforovo de outras colágenas ou enfim, aquilo que muitos outros precisam. Este é um vinho natural. Um vinho só vem da uva, sem nada externo.